Eu sou uma sinalça! Quem é o próximo? Eu! Olá! Pronta? Isso vai acabar em um instante! Eu me sinto estranha! Espere! É pra você! Obrigada! Nada mais de noites pra você! Estou encrencada! Garotas e garotos, participem da competição escolar de música e ganhem... Dois ingressos para o meu show! Vejo vocês lá! Eu vou nesse show! Eu também! Desculpa! Quem é o próximo? Eu não vou a lugar nenhum! Vamos! Ok! Uau! Todos são tão legais! Sorriu mostrando os dentes! Lily, eu preciso de um sorrisão! Diga olá pra sua vovó! Oh, vovó! Preciso me livrar desse aparelho! Dia de ensaio! E o próximo participante... Lily! Lily! Oh! Sou eu! Ok! Ok! Se eu não vou ao show do Chris, você também não vai! O quê? O quê? Era isso! Você não é a Lily que eu conheço? Essa que eu sou agora! Aquele aparelho! Eu tenho que ajudá-la! Olá! Olá! Você está divertido! Por que você não está sorrindo? Sorrindo? Por que eu não estou sorrindo? É por isso! É por isso que eu não posso sorrir! Olha! Tem muitas vantagens em usar aparelho! Festa a qualquer hora? Aham! Sorria! Uau! Olha! Não serve pra nada! Ei! Para! Homem de ferro! Oh! Lindo sorriso! Sim! Talvez não seja tão ruim! Vamos conferir de novo! Menina! Agradeço por você ter dentes! Talvez ela esteja certa! Estragou minha camiseta favorita! Desculpa! Ufa! Pobre do meu Chris! Não se mexa! Não se mexa! E você está brincando! Você está brincando! Fique longe de mim! Espere! Temos a mesma aula! Lily! Estou ouvindo! Quer levar suspensão? Senhora! Continue! O verão foi... Desculpa! Foi ótimo! Vamos deixar ela famosa! Eu aproveitei muito o verão! Eca! Você está maluca? Desculpe! Pare de falar! Pobrezinha! Espero que ela não venha aqui! Eu tenho que tirar isso! Oh! É mesmo? É mesmo? Ops! Ops! Essa! Essa! Quem fez isso? Vamos deixar o sorriso dela perfeito Mãe! Lili? O que houve? O aparelho, ele machuca Isso pode ajudar Obrigada, mãe Lili, estou congelando E para Você está melhor Posso ficar em casa hoje? Não Ok Fiquei legal, pelo menos Cris Você gostou? Hum, ficou perfeito Ah, eu também Lili? Oh! Oh! Eu estava procurando elas Querida Você está bem? Deixa eu conferir Ok, turma Podem começar a prova Ai, por que é sempre tão difícil? Ah, eu vou ser popular Ah, uau! Oi! 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 E aí? Oi, Roxy Ah, eu vou ser popular Já pera o quadro Talvez a Ashley possa ajudar Ah, uau! Não! Ah, não! Por favor, não se mexa Jen! Ah, não! Você! Me fez ficar estilosa Oh, uma balinha não vai fazer mal! Pega o que for, mas não toque nos meus dentes! Tire isso! Mesmo? Pronta? Leia isso! Cuidados com o aparelho dentário! Eu não posso tirá-lo! Desculpe! Vamos ver... Eu já sei disso! Aparelho dentário igual hora de mudar seu estilo! Interessante! Esse combina comigo! Legal! Ah, sim! Chiclete legal pra uma garota legal! Uau! Ela está ficando maneira! Eca! Talvez eu tenha exagerado! Desculpa! Esse aparelho arruinou minha vida! Eu usei aparelho também? Olha! Cris Jovem! Tinha esquecido disso! Você não pode desistir por causa do aparelho! É mesmo! Você está certo! Você tem que subir naquele palco! Ok, Cris! Obrigada! E bem-vindo ao palco! Olhe! Olá! Vamos! Eu não sou mais a Lily triste! Ela vai sorrir! Você está pronta? E os ingressos vão para a Lily! Epa! Epa! Wesley! Obrigada! Você vai comigo? Você, claro! Vamos! Ótima ideia! Cuidado! Eu faço qualquer coisa pelo Cris! E finalmente... Eu amo! Uhul! Ele me viu! Ele me viu! Me liga! Ai, meu Deus! Casey, valeu! Agora vamos arrasar na prova! Ok! Eu vou conferir primeiro! Corte alimentos grandes em pedaços pequenos! Ok! Isso deve ajudar! Ele é tão querido! Eu amo ele! Obrigada! Desculpa! Qual o seu problema? Estou de saco cheio disso! Vamos, pessoal! Fala sério! Eu posso ser sua amiga! Obrigada! Perfeito! Já sei o que estou esquecendo! Vamos colocar um pouco de cor! Sim! Vocês vão brilhar! O quê? Não! Que vergonha! Não posso estragar minhas unhas? Vamos! Isso deve funcionar! Oi, amor! Oi, querido! Pode falar agora? Sim! Te compreem! Três horas! Uhul! Só um minuto! Eu tenho que estar perfeita! Mas... Eu não vou desistir! Vazio também! Vou deixar você divina! Ah, você está linda! Meu amor! Te vejo em uma hora! Ele está me esperando! Salão de beleza! Quem pode me ajudar? Querida! Eu posso ajudar! Beleza, Tói! 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 E agora? Hora de brilhar! Eu vou te transformar em uma estrela, sua linda! Perfeito! Uhul! O quê? Você gostou? Perfeito! Opa! Próximo! Eu nunca mais volto nesse salão! Ah! É verdade! Ah! 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 O quê? Acho que ouvi minha melhor amiga chamar! Ah! Ela precisa da minha ajuda! O que houve? Minha nossa! Vamos limpar isso tudo, amiga! Oh! Eu estava horrorosa! Eu tenho um encontro em 20 minutos! Eu vou te ajudar! Eu vou te deixar linda! Uau! Mas o que é isso? Oi! Oh! Eca! Que nojo! Eu não consigo atirar! Uh! 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 Você viu meu óculos? Uh! Eca! Oh! Que fofo! Oh! Ah! 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 Mais o quê? Ah! Vamos! Vamos! Uh! 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 Isso vai demorar muito tempo! Ah! 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 Ah, não! Eu preciso consertar isso! Aqui! Por favor, funcione! Por favor, funcione! Yeah! Agora vem a melhor parte! Onde eu tô? Não! Eu vou conseguir o que eu preciso! Ai! Ah, tão bom! Ai, como eu adoro isso! Vai doer um pouco! Ah, meus olhos estão ardendo! Não consigo abrir! Ai! Isso bem, tá tudo certo! E agora? Vamos! Oh, não! Oi! Vamos consertar isso agora! Sim, vamos nos livrar dessa espinha nojenta Uau! Funcionou! Próximo passo Ela está um pouco atrasada Vamos ver O que é isso? Dois, três! Dois, três! Vamos! Espero que não vá doer muito Cuidado! Pronto! Suave! Precisaremos de algumas providências Vamos nos livrar dessa selva Pronto! Uau! Vamos! Uau! Uau! Bem o que eu estava procurando Ah, que dojo! Hã? Hã? Emily? Hã? Talvez este? Ele dá coceira Dá muita coceira Eu não consigo Eu vou tirar isso Ah, meus! Achei! Uau! Este é melhor Onde ele está? Ah, oi! Ah, oi! Você está tão linda! Ah, oi! Sente-se! Não, eu estou fedendo Espere só um segundo Oh, ok Preciso cumprir essa espinha Eu tenho que achar algo Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Mas o que? Bem que eu precisava Uau! Ah, agora estou limpo Legal! Oh, eu tenho que fazer alguma coisa Ah, não! Ah, ah Acabou Oh, mas ainda tem um rastinho E o toque final Aham 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 Eu estou pronta Mas... Aham 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 Vamos tirar uma selfie? Sim Aham 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 Ah, aham Meus dentes! Pense, pense! Escova de dentes Aham Aham Você ainda tem que pagar Aham Eu pago Vamos? Aham Agora é que estamos sozinhos? Aham 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 Você já está preparado para o jantar? Aham Aham Vamos entrar Aham 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 Você está bem? Ufa Aham Aham Uma revista de moda É bem o que eu preciso Aham Uau Eu quero ficar como ela Aham 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 Estou pronta Eu vou ficar linda Aham Aham Oi amor Aham Aham Uau Você está tão linda Aham 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 Isso é terrível Aham Não posso parecer assim Aham Eu vou consertar isso agora Vamos fazer isso Aham 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 Nem foi tão ruim assim Aham Aham Não foi Oh é o Mike Oi Espero que eu esteja bem Tem algo na sua testa Aham Aham Hoje não Aham 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 Só um dia Sem nenhum problema Aham 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 Um dia Sem nenhum problema Aham 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 Acho que vou chamar isso de hambúrguer de salada Aham 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 Você tem uma coisinha no seu dente Aham 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 O que é isso, papai? Você consertou? O quê? As crianças não conseguem fazer nada sozinhas. Obrigada, pai. Você é muito nova pra isso. Chega de jogar por hoje. Mãe! Não! Vá! Vá checar embaixo da cama. Emma, larga isso agora! Vai só dormir. Dormir. Preciso de privacidade. Vou fazer um café da manhã. Só um minuto. Já pra escola. Mas eu estava indo pra cama. O quê? Já é de manhã? Eu não vou a lugar nenhum. Sim, você vai. Eu odeio as manhãs. Preciso de maquiagem. Assim é melhor. De qualquer jeito. Vamos lá, pessoal. Três, dois, um. Foi! Quem é aquela garota? É uma aluna nova? Qual é o nome dela? Não, meus óculos. Ei, quer sair comigo? Emma, é você? Deixa pra lá. Essa tendência no TikTok? Eu quero repetir isso. Ela só quer saber de tendências. Chata. Sim. Talvez um pouco de música melhore meu dia. Vamos começar a aula. Até depois, mãe. Por que você está descalça? Eu só não quero sujá-los. Desculpe. Que azar. Por que você sempre tem que ser? Você viu aquilo? Viu o quê? Eu não posso com ela. E mais isso agora? Ei, que tênis legal. Que cheiro é esse? O quê? Uma eternidade depois. Espere. Oi. Mike. Mike. Oh, minha nossa. Suas provas. Aqui. Mike. Nós tínhamos prova? Eu acho que pode ser. Nós estamos sem. Silêncio. Todos. Desculpe. Quem disse isso? Mais um barulho e vocês vão todos tirar o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F. Eu acho que é um barulho e vocês vão fazer o F.